Várias figuras ligadas ao desporto e não só, deslocaram-se de muitos pontos do país com destino ao solar dos Leões para partilharem os momentos de alegria vividos no 50º aniversário do filho de Cotel, um verdadeiro contador de histórias emprestado ao jornalismo desportivo. Gabriel Afonso Chocombong era visivelmente um cinquentão, bastante feliz. Sentimento de muita alegria, muita satisfação para chegarmos até os 50 anos, passámos por muitas dificuldades, dificuldades de saúde, dificuldades de várias ordens. Deus continue a iluminar o meu caminho para que os meus projetos sejam concluídos e que consiga chegar até os 100 anos. O primogênito de Gabriel Afonso enalteceu na ocasião as qualidades do pai. Claro que é satisfatório para todos nós, porque nós acreditamos que a felicidade dele também nos pertence. Então hoje ele completou mais um ano de vida, meio século, ele está com 50 anos de idade agora, e nós estamos aqui todos felizes a fim de testemunharmos esse aniversário, estamos aqui em massa, que é para festejarmos o seu dia de aniversário. A irmã, que o colocou o colo, lembrou do pequeno Gabriel daquele tempo. Elevei o Gabriel no colo, pus nas costas, e olha está um homem, e a recordação que o trago dela é muito grande, é de incursão, e de levantar ele com muita honra, esses 50 anos. O atual presidente da Federação de Landbol, José do Amaral Júnior, Maninho, honrou o aniversariante com a sua presença. É uma referência, particularmente em prol do handbol, por isso viemos aqui para emprestar a nossa solidariedade, manifestar o nosso apreço por aquilo que ele tem feito, sobretudo em prol do desenvolvimento do handbol. Domingos Quitumba, colega, amigo e companheiro de muitas batalhas de Chocombong, entregou na ocasião um diploma de mérito em nome da Associação de Imprensa Desportiva de Angola. É uma data que fica marcada, são 50 anos, é meio século, e nesta altura o que lhe resta é desejar parabéns ao Gabriel Afonso, e pedir a Deus que continue a lhe abençoar. A antiga craque do desporto em 7 metros, Alzira Tavares, também abrilhantou a noite do mais 9-51. O que eu desejo para o Gabriel nos próximos anos é que ele tenha bastante saúde, vai viver até os 100 anos, só depende dele. Continue a fazer aquilo que ele sempre fez, com muito amor e dedicação, para poder atingir aquilo que são os objetivos que ele se preparou. Agora, se ele quer chegar até os 100 anos, não estaremos aqui para apoiá-lo. Solar dos Leões em Benguela foi pequeno para albergar, tamanha moldura humana, para festejar os 50 anos de Barros Gabriel Pedro da Conceição Afonso, ou simplesmente Chocombong. TV Belas, juntos criamos a nossa história.